Ah mano, na moral, tá chato isso aqui O boneco Ele tá saindo Porra, que susto Nossa, tô sangrando de nossa Foi ejetado da sala Vegetta, me ajuda Nossa, Vegetta, me ajuda Entra na enfermaria Mato Zumbi Eu tô flutuando Me ajuda, Vegetta Ele tá me batendo, eu vou morrer Cadê o Vegetta? Vegetta Ah mano, o Vegetta é inútil mesmo, cara Pelo amor de Deus, cara Não serve pra nada esse merda Quando eu ver ele, eu vou matar ele Vegetta, me ajuda, Vegetta Vegetta Fala Porra, mano, cadê tu, desgraçado Meu Deus, mas é um retardado mental Nossa, Josef, eu tô muito bugado, velho E agora? Eu não tenho bandagem Eu sou binário quebrando, velho Eu preciso de bandagem Eu não consigo virar meu personagem Eu não consigo virar meu boneco Me ajuda, Josef Eu não sei onde tu tá Eu tô na água aqui, no meio da ponte aqui Da base Tô indo, tô indo Eu não consigo geracionar meu personagem O que aconteceu? Tô bugadão, mano Eu não consigo me virar Eu vou ter que fechar o Deizinho e abrir de novo Eu preciso de bandagem, cara Puta, fudeu Nossa Vegetta Fudeu Vegetta Ah, mano, vai tomar no cu, né, cara Que é o meu filho da... Não Eu tô no bug louco aqui, cara Meu, o bagulho tá... Nossa senhora Nossa, nossa Tu não sabe o que tá acontecendo comigo Tu vê O bagulho, mano Que isso, cara Vai tomar no cu Tá te batendo no zumbi? Não, cara Tu não sabe Eu tô bugado Flutuando pela casa Dois zumbis me batendo Logo e loga Que desloga e loga? Eu sou macho Logo, Joby Só morrer Que desloga? Eu vou morrer nada Matei outro, matei outro Acho Briga pela vida Enquanto eu busco um prato de arroz Caralho, tá bugando todo o jogo, cara Que que eu faço agora? Ih, tá vindo outro zumbi, mano Ah, mano Não tem que tomar no cu, cara Desbuguei Caralho Jez, eu vou morrer, cara Vou morrer Nossa Tardeiro, eu cheguei Nossa, maluco Zumbi aqui, mano Me ajuda aí, velho Eu preciso de uma bandagem Rápido Doze, filho Doze, preciso morrer Ai Me ajuda, velho Eu tô de morrer Eu preciso de uma bandagem Foi mal Rápido Ah, tô inconsciente Tardeiro, eu cheguei e aí e aí é mais uma coisa boa tem mais bala para mim do o que eu tava cagando mais e não já é já é não não eu não sei eu sei eu não sei a diarreia agora tá ali deitada tá comendo esses bolinho Ana Maria e vencida teve um dia aí que o Mike Você achou uma Ana Maria aqui no armário, venceu em setembro. Comeu. Bagulho imaginado de arreia, que idade é isso aí? Não, eu não. Eu não? O Máquia fez isso, mãe. Quando era criança, né? Ficou com sequela. Eu tenho certeza que o Gates já enfiou alguma coisa no ânus dele. Só pra experimentar mesmo, assim, tipo, o amiguinho da escola falou Gates, Matheusinho. Ô, já tentou, já enfiou um bagulho no cu? Ele, ô, meu, vai tomar no cu, cara. Se fuder. Não, 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 sério, mano. Tenta aí, pô. É mó da hora. Ô, vai tomar no cu, meu. Se fuder. Aí ele foi pensando, saiu da escola, foi andando pra casa pensando. Será? Vou tentar. Foi lá, abriu a geladeira da mãe dele, pegou uma cenoura. Mãe, vou tomar banho. Aí ele foi lá e começou a enfiar no cu. Tenho certeza que ele testou. Não sei se ele gostou, né? Dá um tiro pra cima aí, não sei se ele gostou. Ah, é, vou dar um tiro. É, dá ali. Escutei. Escutou? Ó, vou dar um. Ah, te vi. Ah, quer dizer, te vi não, escutei, né? Desce aí, desce. Tá? Vou dar um tiro, se for você. Não em mim, nem. Não, fica parado em algum lugar, mas esse é o C. Mas não vai atirar, hein? Cadê o C? Tô parado. Já tá vendo uma árvore? Sei lá. Ó, tem um maluco ali, ó. Será que é inimigo? Ó, vou... Ai, ai, ai! Ah, é o C. É eu, porra. Ah, tô te vendo. Caramba, dá hora o barulho da M4, tu viu, mano? Ih, travou meu jogo, uai. Ai, meu Deus, tá fechada, Mike. Me ajuda. Uai, tá travando meu PC. Tem nego aí, certeira. Você entrou já? Entrei. Tô parado na porta aqui. Olha assim. Ai, eu não vou ficar aqui fora, não. Entra, entra comigo e fecha a porta. Aí. É. Ih, ih. Ih, rapaz, tá fechado também, Mike. Uai, peraí, peraí. Abre aí que eu vou ficar mirando. Dou uma rajada. Peraí, peraí. Ai, eu dou uma rajada, qualquer coisa aqui. É. E aí, nada? Tem, ó. Eu vou entrar aqui, se é PVP, ó. Peraí. Entra aí. Aranha, ainda fiz mó entrada tática na casa, tu viu? É. Esses são novos que botaram noizinho, uns ficou bem bosta, e outros são bonzinhos. É. Mas até agora eu não vi nenhum bonzinho. As armas todas são bons. É, nem tantos. Todos, pô. Não, não é aquela bosta, aquela espulheta que dá um tiro péssimo a 12. A 12, a 12. É uma arma real, Mike, que os caras querem inventar tiro de arma. Bota o áudio real da arma e acabou. Que espulheta. Não é espulheta, é? Mas 12 faz aquele barulho mesmo, hein? Ah. Eu achava que a 12 fazia, bó. Não, não é espulheta. Aí, daqui a 2 segundos, bem a bala na sua orelha. Esse é o MP5 que tá mais ou menos, mas o MP5 que vai ser mais assim, ó. Blum, blum, blum. Ai, o cara queiu, o cara queiu, o cara queiu. Aonde, aonde? Ai, meu Deus, cara queiu, o cara queiu. O cara queiu, 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 o cara queiu. Vem, 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 vem. Zig-zague, Anta. Caralho, que desgraçado, mano. Ai, bate, bate nele, Mike. Bate nele, Mike. Pera, não... Entra na casa, não pega o machado, mano. Pelo amor de Deus. Vai me desmaiar aí. Nossa, só tu me deu uma porrada. Não fui eu. Vai estar batendo no machado aqui, um zumbi. Nois tá na delegação da casa aí, bô. Mas como esse celular aqui é privadinho, tu não quer arma, provavelmente não tem nenhum aqui. Mas eu acho que não tem. Ai, mano, eu sou o último, eu vou morrer, com certeza. Ih, então você vai morrer, meu. Ai, tem zumbi pra caralho aqui. É que eu tô camufando. Aqui ninguém, hein. Eu já vou entrar na basezinha nova aqui, na casinha nova, bora. Também. Não fecha não, não fecha não, não fecha não, eu deixei ele. Fecha, foi ou se eu ando? Vocês é bom. O ando vai puxar e não é hoje. Que bosta. Ai, não, o ando que é da cunça, eu não é de missão. Eu tô ouvindo os barulhos. Nossa. Me ajuda aqui, Wadden. Calma, eu tô tomando banho. Wadden. Quem? Ai, eu fui bater em alguém, pô. Tá fechada a porta. Nossa, eu tô jogando desumbi lá fora. Tá não, o rádio. Ah, velho, na hora que eu pirei o machado da rosa, eu fui bater em mim, velho. Tô sangrando. Deu um ântero. Morreu? Ai, não. Ai, cara, é o barulho do enfeitor. Toma. Ô, dá uma olhada no meu olho, como que é. Caralho. É normal. É não. É normal ligar. Cheirou a uma cocaína, tá doidão, ligadona. Um lado, tem a laranja. Nossa, vai ser usado aí, deixa o arruinado. Vai lá que eu dou cobertura. Ih, deixa eu aberto, olha. Ih, eu fui a laranja. Ai, ai. Me ajuda. Ah, não. Travou meu jogo. Eu tenho um impresso pra ninguém. Eu tô logando, eu tô de pé ali na escada. Mira na escada, você não vai me matar. Um cara acabou de entrar ali por trás daquela... Lembra eu ainda? Um cara na guarita lá em cima? Uma vez? Sei. Olha, ele tá entrando agachadinho, tá? Ai, vai dar merda. Por que você não atirou ainda? Eu avisei. Avisou? Como que eu vou atirar daqui? Você é burro, Mike. Como que eu vou atirar daqui? Meu Viper não tá pegando mesmo? Não, hein. E agora? Ih. Bem-vindo pra delegacia, Virgito. Eu vou ser o primeiro a entrar, mano. Esse cara atirar é cor de cor. Não dá, os caras a entrar, mano. Eu preciso de água, cara. Você atirava, você é cuzão, mano. Na moral, os caras vão fuzilados. Todo mundo armado. Eu preciso de água. Eu vou atirar. Tá me ouvindo aí no jogo, Virgito? Não, a gente tá longe. A gente tá voltando. Os caras vieram na minha direção. Agora eu tô não entendendo. Pô, mas eu tava falando que tem cara de Guilha. O Anta viu cara de Guilha e tem cara de Guilha ali, Virgita. Tem não, mano. Então. O Anta é burro. Vai na do Anta. Alguém me escuta aí. Aí, seu ser buceta. Aí. Sou eu. O Burt disse que vai entrar atirando. Vai entrar atirando? Assiste na live. Assiste na live. Ele falou que vai entrar atirando. Cuidado. Pera aí, cara. Não, não. Para de atirar. Era o Virgita, porra. Porra. Ô Virgita. Boa. Nossa, meu Deus. Socorro. Eu tô no segundo andar. Não me matem. Cusão, viu, Mike? Tá vendo? Tu vai tomar no seu cu. Porque me fuzilou, caralho. O Vegeta matou o Mike. O Mike matou o Vegeta aqui. Meu Deus. O Mike é louco. Eu falei que eu ia entrar, mano. O Malco, ele vai entrar atirando aí. Atire aí, vai tomar o cu. Ô Anta, não atira não, Anta. Tá, tá. Ô, eu tô desarmado saindo com a mão para o alto, hein. Não. E aí, Burst? E aí? Caralho, mano. O Vegeta entrou. Aí o outro atirou nele. O outro, meu. Meu Deus do céu, ó. Calma. É, aqui é meu grupo. Tem loot aí, galera. Pode pegar. Ô, Anta, eu falei brincando, velho. Não, mas não filmou, mano. Foi o Vegeta e o Mike aí. Pode pegar o loot aí. Mano, o Malco também tá atirando. O Malandro, o Malco tá atirando aí. Eu falei que eu vou entrar, mano. Sozinho, velho. Eu tô sozinho. E eu parei de atirar também. Você pede, cara. Eu tô atindo na bandagem. Você pode atirar aí. Tô nem aí. Passar a bandagem do quê, cara? Que me fuzilou. É Haski. Vamos resgatar o Vegeta. Vamos. Vai ficar em Eletra aí, Vegeta? Eu tô aqui, mano. Tô correndo com os caras. É isso aí, eu apoio. Aí não importa. Então todo mundo aqui, vamos resgatar o Vegeta pra... Ele não morrer pro filho da puta, cara. E acabou de morrer pro gringo. Passa muito mundo no dinheiro, mano. Se você puder botar a arma em venda aí pra gente se identificar. Ah, sim senhora. Resgate do soldado Vegeta, hein. É isso. Olha quantos amigos o Vegeta tem. Todos indo resgatá-lo. Minha nossa. Minha nossa. Alguém pegou o M4. Quem é o Rack filha da puta aí? Quem tá pegando o M4 não? Pegou o Jaila. Pegou o Jaila. Volta pra matar. Volta pra matar. Pegaram o Jaila. Ih... Ih... Ah, o M4 tá bugado no corpo, Wade. Alguém pegou o M4. Ih... Caralho. Tem alguém lá na base. Tem alguém na base. Pegaram do corpo do Vegeta, mano. Caralho. Vai ser treta agora. Prepara, galera. Ih... Vamos se matar, hein. Caralho. Cara, na direita aí, Wade. Cuidado. Caralho. Cuidado, na direita. Ai, meu Deus. Aonde? Não sei, cara. Ai, meu Deus. Esses barulhos é muito altos, cara. Tiro. Ai, quase que eu saio pra lá frente do tiro de alguém. Nossa, mãe. Ai, meu Deus. Tiro pra caralho. Eu não vi ainda esse cara, mano. Eu vou atirar um também. Foda-se. Foda-se. Foda-se que eu, rapaz. Nossa, cara. Eu dei uma rajada, mano. Quer dizer que o Anta me matou covardemente pelas fósseis, hein, Joseph? Tente a bala, bicho. É assim, rapaz. Uma saravada. Eu acho que foi o Joseph. Que eu? É. Até isso. É que eu fui uma rajada. Pode vai ver, ó. Não fui eu, não. Ai, meu Deus, cara. Cara, lutearam rapidão aqui. Os caras é mó buta, hein, mano? Ah, o corpo sumiu e a M4 burlou. Alarm falta, né? Vamos, puta. Eu sou o Mickey Mouse. Agora sim, mano. O resgate do celular do Vegeta, parte 2. Eu já tomou. Eu morro de coisa do Vegeta. Morrer que comece. O Vegeta já morreu umas 10 vezes lá em Letra, já. Ah, esse é o Anta. Esse é o Burst. Esse é o Labico Vibora. Esse é o Montanha. Epa, estão aqui 20 viados na minha frente. Que isso? Que aconteceu? Nossa. Nossa. Que isso? Não, 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 não. Filha da puta. O cara ficou louco. Não, não. Chegou um cara e me matou. Não. 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 Não, 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 não.